A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou os nomes dos advogados Walter de Agra Júnior e Esdras Dantas de Souza para serem os representantes da advocacia junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. A sabatina foi conduzida pelo presidente da CCJ, senador Vitaldo Rego Filho, e contou com a presença dos dirigentes da OAB Nacional. Os dois candidatos foram escolhidos pelos conselheiros federais da Ordem em sessão plenária aberta ao público. Lideranças indígenas foram à sede do Conselho Federal da OAB em Brasília para pedir o apoio da entidade na luta contra a PEC da demarcação de terras em tramitação no Congresso Nacional. Na ocasião, o presidente nacional da Ordem divulgou portaria com os nomes dos integrantes da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da OAB. A reunião foi aberta pelo presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, e contou com a participação de diretores da entidade. Logo no início, um grupo de mulheres indígenas apresentou um ritual de agradecimento e bênção. A Comitiva de Lideranças Indígenas veio à Brasília buscar junto à Ordem dos Advogados do Brasil, autoridades e políticos, a suspensão da proposta de emenda à Constituição 215 de 2000, que atribui ao Congresso Nacional competência de aprovar a demarcação e homologação de terras indígenas, quilombolas e de áreas de conservação ambiental. Também foram discutidas alternativas para os povos após os problemas que surgiram com a demarcação de terras indígenas na região Raposa Serra do Sol, em Roraima. Essa comissão que foi criada é um importante espaço para os povos indígenas para somar, digamos assim, a uma série de outras entidades que defendem os povos indígenas, que hoje está se tornando, digamos assim, mais uma contribuição para que esses direitos não sejam violados. E aí a gente está nessa demanda toda em busca dos direitos indígenas e que a gente está procurando tornar cada vez mais visível. A presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da OAB lembrou que a visita dos índios ao Conselho Federal foi no intuito de chamar a atenção da entidade para as ações que têm impactos na vida dos povos indígenas. E a gente colocou essas nossas preocupações, dessas condicionantes que estão estabelecidas numa ação popular e que a gente considera que colocam em risco a vida e são totalmente constitucionais. Então, são nessas linhas jurídicas que a gente também vem aqui na OAB também chamar a atenção da OAB que tem ações que discutem e que podem ter impactos bastante graves na vida dos povos indígenas, não somente para Roraima, mas para o Brasil todo. Marcos Vinícius aproveitou o encontro para assinar e divulgar a portaria com os nomes dos integrantes da Comissão da Entidade voltada para a defesa dos índios. Gostaria de assinar a portaria que designa os demais membros da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. Na realidade, na ida a Roraima, nós criamos a comissão e designamos a presidente ou a presidenta, que é a Joênia Batista de Carvalho. Mas agora, cumprem-nos, é designar os demais membros que foram já devidamente consultados pelo diretor tesoureiro Antônio Neildo, não só os indicados, como os presidentes das seccionais dos quais os mesmos estão sediados. Então, os nomes. Nós temos o Adelar Kupcinski, de Goiás, o Adelson Lima Gonçalves, do Amazonas, Ana Paula Caldeira Souto Maior, de Roraima, Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão, do Distrito Federal, Edinaldo Rogério Tenório Vieira, do Amazonas, Luiz Dimas Pontes Vieira, de Pernambuco, Paulo Celso de Oliveira, do Distrito Federal, Paulo Machado Guimarães, do Distrito Federal, Vilmar Martins Moura Guarani, de Mato Grosso, Alessandro Tertuliano da Costa Pinto, do Distrito Federal, Luiz Henrique Eloy Amado, do Mato Grosso do Sul e Samia Roges Jordi Barbieri, do Mato Grosso do Sul. Esses três últimos membros consultores. A representante da etnia Taurepang destacou as limitações dos índios e a importância do apoio da OAB na defesa desses povos. Representando aqui, junto com todos, o Conselho Indígena de Roraima, nessa comissão que foi montada e pedir encarecidamente o apoio da Casa, da OAB, do Presidente, enfim, de todos aqueles que haja de forma, como houve o juramento, defender nós, povos. Então, eu peço aqui encarecidamente que a cada um de vocês que compõem essa comissão da OAB, junto com a doutora Joênia, que está aí, uma guerreira. Acredito que por isso que ela está aqui junto conosco. Então, pedi esse apoio de cada um de vocês. O Conselho Indígena de Roraima agradece também. E dizer assim, que nós, povos indígenas, como a colocação do Seu Jaci, nós estamos erguendo aquela terra que foi destruída, com o Raposa Serra do Sol. E as demais terras indígenas, que foram demarcadas em ilhas. Hoje, se o índio sai para ir em busca do seu alimento, ele é capaz de pegar um tiro. Então, tem as limitações. Então, a gente precisa das nossas terras. Nós precisamos desse apoio de cada um de vocês. Historicamente, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre defendeu os direitos dos povos indígenas. Mas, através da comissão, será possível fazer um levantamento para pontuar os problemas existentes, melhorando a atuação da ordem nessa questão. A partir daí, também, facilitar, possibilitar a inserção da entidade, ou da comissão, uma contribuição da entidade com os povos indígenas, de forma mais equilibrada, é de forma mais sistematizada e fundamentada. É importante a interlocução do movimento indígena com a comissão, seja levando os subsídios. Isso não vai resolver todos os problemas. Não vai, também, não vamos esvaziar o passar a fazer a luta dos povos indígenas, porque o objetivo da OAB, da comissão, é ajudar, é contribuir com esta luta, que é a luta dos povos indígenas, é dos povos indígenas, cujos atores principais são os senhores e as senhoras, que sabem que são destinatários dessa responsabilidade, também desses direitos, e que somente com a mobilização, com a presença, com esse esforço, com esse sacrifício de deslocamento para Brasília, é que se vai, primeiro, defender essa pauta, e depois fortalecer essa pauta.